Música E a Câmara aprovou em turno único o projeto que institui o dia 9 de maio como o dia da bike ao trabalho, com o objetivo de mostrar que a bicicleta pode sim ser uma opção de transporte. Ir de bike para o trabalho. Para uns, nem pensar. Já para outros, é perfeitamente viável. Carlos é um exemplo. Revisor de texto da Cate, ele faz de bicicleta em até 20 minutos os 6 quilômetros que separam a sua casa do seu local de trabalho. Todos os dias, dependendo da condição climática, se tiver uma chuva muito intensa, eventualmente eu abdico, mas no geral eu venho sempre de bicicleta. A Câmara de Campinas aprovou em turno único na reunião ordinária da quarta-feira, dia 17, um projeto de lei que institui 9 de maio como o dia municipal da bike ao trabalho. Carlos comemora. Traz junto a melhoria no trânsito, já desafoga o trânsito de muitas avenidas que no cotidiano ficam bem tensas em termos de trânsito. E também a melhoria no sentido atmosférico, que a bicicleta não polui. Então, também traz os benefícios para a saúde de quem pedala. É uma forma da pessoa agregar uma atividade física. Tem o lado lúdico, a interação com a cidade, a perspectiva vai mudando à medida que ela vai se deslocando por meio da bicicleta. O vereador Carmo Luiz, autor do projeto, justifica. Nós temos um grupo de pessoas que tem um grande trabalho voltado no sentido de determinarmos novos modais de transportes, principalmente enxergando nossa cidade pelo seu tamanho, pela sua importância na região metropolitana. E também é uma tendência, não apenas da cidade de Campinas, é uma tendência mundial. Pode ser em Paris, pode ser em Zurique. O dia de ir de bike ao trabalho começou há 60 anos nos Estados Unidos, organizado pela Liga Americana de Ciclistas. Entre as ações previstas para a semana da bike ao trabalho em Campinas, está a participação do grupo Bike Anjos. E olha o Carlos aí de novo. Ele é um dos membros organizadores da Bike Anjos na cidade. O Bike Anjos tem por missão primordial, a origem dele em São Paulo foi essa, de orientar pessoas a se deslocarem pelo trânsito de bicicleta com segurança, acompanhadas ou não. A gente também vê o lado da autonomia da pessoa. A princípio nós acompanhamos a pessoa, mas também tem a vertente de ensinar. Quem não sabe a pedalar, aprende conosco desde crianças até a terceira idade. E isso vai fazer parte das nossas atividades lá. E isso vai fazer parte das nossas atividades.